Bom, pessoal, eu vim aqui antes do vídeo, pessoal, pra vocês não se assustarem com o título do vídeo, beleza? É... É uma explicação, porque, tipo, meu canal ali quase acabou, tipo, vocês vão ver a explicação, mas, tipo... É um assuste que o canal não vai acabar, pessoal, pelo amor de Deus, não vai acabar. E, pessoal, é... não vai acabar, fiquem tranquilos, não vai acabar, beleza? É... Só uma explicação, mas, tipo assim, é um obrigado meu pelos 230 mil inscritos, sabe? Porque, sabe, eu fiquei muito desanimado de chamar, vocês vão ver aí no vídeo. Vejo esse vídeo até o final, pessoal, que é muito importante, beleza? É... Pra vocês verem ele até o final, eu falei uns negócios que aconteceu sobre a minha vida. Então, eu peço que vocês vejam até o final ele. E... Pessoal, se vocês gostam, deixa aquele like favorito, pessoal, porque ajuda muito, pessoal. É a única forma que eu peço pra vocês me motivarem a ganhar mais vídeo, pessoal, porque... É... Sei lá, é algo que eu gosto de fazer. E tem gente que esquece do seu like favorito. Não, pessoal, se você gosta do meu trabalho, mas deixa o seu like favorito aí, porque ajuda muito, muito, muito mesmo, beleza? E... Às sete e meia, pessoal, vai ter um vídeo aí que eu passei um dia na casa do Rezende, beleza? Então, antes de ver o canal às sete horas, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Se você quer curtir, deixa aquele like favorito, beleza? Tamo junto nessa porra, tamo junto nessa porra. É... Tá meio escuro aqui. Mas, beleza, pessoal. Tamo junto. Um beijo, um abraço. Pessoal, se o seu canal acabasse... Eu ia chorar, eu ia chorar, eu ia chorar. Eu ia chorar, pessoal, sério. Tô quase dois anos fazendo isso, eu ia chorar pra caralho. Então... Não tem pro canal acabar. Então, é isso aí, pessoal. Tamo junto. Um beijo, um abraço. Vamos pro próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala, padrão, beleza? Eu vou ficar sendo vindos a mais um vídeo. E, bom, pessoal, é... Eu vou falar meio baixo, né? Porque agora é quatro horas da manhã quase. E... Eu tô aqui na sacada de casa, como vocês podem ver, né? Olha que bonitinho. E, bom... É... Eu tenho algumas coisas pra esclarecer pra vocês, né, pessoal? É... Mas é até meio foda falar, né? Que, tipo assim, eu queria agradecer muito, muito, muito a cada um de vocês que vem me apoiando. Agradecer ao Rezende. Mano, sério. Que se não fosse o Rezende, velho, meu canal nem existiria mais hoje, pessoal. Já tive várias vezes que eu quase parei, pessoal. Quase parei. E ele foi lá e falou, não, você não vai parar, você não vai parar. Quase... Sei lá. É... Eu queria agradecer muito a ele. Valeu o Rezende. Ô, Rezende. Não, Pedro, né? Porque... Pedro... Vai passar o carro agora. Eu tô gravando aqui porque no meu quarto não tem luz, pessoal. É... Eu queria agradecer ao Pedro, né? O Rezende. Muito obrigado, Pedro. Você sabe muito bem que eu te conheço faz, mano, faz 12 anos, velho. Muito obrigado. Claro, nunca... Não me desisti, mas, tipo, sempre me apoiar nos bagulhos. Você sabe que eu... Ah, sei lá. Não sei nem o que falar. Muito obrigado, Rezende, mano. É nóis, é nóis, irmão. Tamo junto. E eu queria agradecer a vocês, pessoal, porque agora, tipo assim, o canal passou por uma época muito difícil, ultimamente. É... Ele tava numa época que, tipo, tava quase acabando, quase acabando, quase acabando. Tipo, eu não tava nem com vontade de me repostar vídeo, tá ligado? E eu... Carro! E eu vou falar o real motivo, pessoal. Que, tipo assim, ano passado... No final do ano passado, meu pai, ele saiu de casa, né? Eles... Eles separaram, eles brigavam feios. Ele não tinha mais vontade de nada, tá ligado? E ele tá passando moto de novo. Puta que pariu, velho. Esse cara não dorme, não. Vai se fuder. É... Eles brigavam muito, brigavam muito. Já... Tive algumas desavenças com meu pai. Eu não vou ligar, né? Seus carros. Já tive algumas desavenças. Já... Briguei de soco com ele e tudo mais. Foi alguma coisa que eu não queria ter passado, tal, né? Resumidamente, meu pai fez bastante merda. Meu pai fez bastante merda. E... Ele saiu de casa e tudo mais. E eu não tinha mais vontade de gravar, pessoal. Eu não tinha mais vontade de gravar. É... Cês perceberam que, tipo, nos últimos meses... Nos últimos meses não, porque o último mês até voltou e tudo mais. Mas, tipo assim, do... Sei lá... Tipo lá, uns três meses atrás, mais ou menos. Tipo, durante três, quatro meses, o canal ficou, sabe? Quase perto de acabar. Eu falava pra gente, não, eu vou acabar o canal. Eu vou acabar. E ele falou, não, não acaba. E hoje, tipo assim, o Rezende, ele é um... Um irmão. Ele é meu irmão. Eu conheço ele faz, tipo, dez, doze anos. E, tipo assim, eu falo pra ele que ele, tipo assim... Ele é uma dos bagulho que eu me inspiro pra continuar fazendo vídeo, velho. Ele é muito fera, sabe? Sério, eu reconheci essa pessoa que o Pedro é, velho. O cara é muito fera, velho. O cara é muito foda mesmo. E... Eu queria agradecer a cada um de vocês, pessoal. Por não desistirem de mim. Muita gente ficou comigo até quando eu tava muito desanimado. Até quando eu tava desanimado pra caralho. Cês ficaram comigo me apoiando. Sério, isso me apoia... Isso me ajuda muito, pessoal. Um comentário que você faz, tipo, falando alguma coisa. Isso me anima muito. Um like me anima muito, pessoal. Muito mesmo. Muito mesmo. É... Pocês falando comigo no Twitter, sabe? É uma coisa que anima demais, pessoal. Então eu queria agradecer a cada um de vocês, pessoal. A cada um de vocês. E hoje o canal completou, pessoal. 270 mil inscritos. E... Eu queria falar pra vocês, pessoal. Que o canal está voltando como era antigamente, pessoal. As séries. Minigames. Sabe? A animação tá voltando, pessoal. A animação, tipo... Eu não tinha mais animação pra viver nada. Mas agora tá voltando. Tá voltando com tudo, pessoal. Agora a gente vai postar 3 vídeos por dia com essa camerazinha agora. Vlog. Gameplay. Vídeo com gente. Nossa. Vídeo de terror. Vamos postar muita coisa, pessoal. Eu tô muito animado com o canal. Só tô falando meio baixo. Porque agora não dá pra falar muito alto, né? Se a minha mamãe acorda. Meus vizinhos acordam também. Já tomei multa também em casa desse prédio, né? E eu queria agradecer a cada um de vocês, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou comigo. Todo mundo que me apoiou. Que deixou o like. Que... Sério, véi. Se não fosse vocês, pessoal. Eu acho que, tipo... Eu já falei isso. Não na depressão, mas eu ficaria muito triste, sabe? Eu ficaria muito, sei lá... Eu sou... Sei lá. Muito... Muito sei lá, sabe? E... Eu não queria isso. Eu nunca quis acabar o canal. Porque, tipo... Quer ou não, é meu sonho. Eu sempre vivo o Venom, o Monark. Fazendo isso. E sempre falei... Nossa, eu quero ser igual a eles, véi. E hoje eu tô sendo, pessoal. Hoje eu tô sendo igual a eles. Não o tamanho deles. Porque eles são meio... Ai, tá gravando, tá? Eles são foda, né? Mas, tipo assim... Eu consigo... Eu tenho meu público. Eu tenho meu público. Eu sei que é fiel pra mim. Meus amigos também. Eu tenho vários amigos no YouTube que eu, tipo... Eu não... Tem alguns que eu não conheço pessoalmente, né? Mas eu tenho vários que eu posso contar. Que eu sei, tipo... Que você, mano... Eu... Sei lá. Eu pensei que queimava. Eu sei que eles conseguem, tipo... Sei lá. Sei lá. Não... Não vem explicação, tá ligado? Eu sei que... Quem é sábio. Eu não vou citar nomes. Mas o Peck também. O Peck eu vou citar. Porque o Peck também já falou comigo de não desistir. E... É isso aí, pessoal. Eu queria muito agradecer a cada um de vocês que me apoia. Que ajuda. Que dá um like. Que dá um favorito. Que fala comigo no Twitter. Que... Que comenta. Que... Até quem dá seu dislike. Mas dá sua crítica construtiva. Porque isso ajuda cada vez mais a melhorar meus vídeos e tudo mais. Beleza? E... Nossa, tá frio pra caralho. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. É... Hoje a gente chegou a 270 mil inscritos. Rumo aos 300 mil inscritos. E agora o canal tá voltando como era antigamente, pessoal. Ganhando suas médias de inscritos boa até por dia. É... Suas visualizações tá voltando. Tudo tá voltando como era antigamente. E eu queria agradecer pra vocês, pessoal. Sério, eu já falei que eu queria agradecer pra vocês umas 80 milhões de vezes. Mas... É nóis, pessoal. Sério, muito obrigado por não desistirem de mim. Eu nunca vou desistir de vocês. Sério. A partir... Eu prometo. A partir de hoje... Eu nunca vou desistir de vocês. Eu sou um jeito que eu morrer. Não deu eu morrer. Eu desisto. Que não entro em Google. Mas eu não vou desistir de vocês nunca, nunca, nunca. Cada vez eu vou, tipo... Querer me ler... Sabe? Aprimorar mais o meu canal. Essa câmera aqui, pessoal. Foi um investimento que eu fiz. É... Não foi com o dinheiro do Patron. Porque... Deu uns negócios errados. Deu uns rolos lá. É... Eu tirei do meu bolso essa câmera aqui pra... Pra trazer pra vocês. Beleza? E... É com muito orgulho que eu falo que hoje eu sou um YouTuber muito feliz, pessoal. Muito feliz mesmo. E... Eu... Sei lá. Quero cada vez mais, tipo... Ter o meu espaço no YouTube. Conquistar minhas metas junto com você, pessoal. Sério mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por que assistiram até agora. É... Hoje vai ter algum... Mais acho que dois... Para de você carro! Caralho! É... Eu acho que hoje vai ter mais dois vídeos, pessoal. Se eu não me engano. Acho que vai ter mais dois vídeos. É... Vai ter mais um vídeo de... Deixa eu pensar. Deixa eu pensar o que que é. Deixa eu pensar, 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 pensar. Eu tenho mais um vídeo gravado. Eu tenho mais um vídeo gravado. Cara, eu não sei do que eu tenho no vídeo gravado, pessoal. Mas eu tenho algum vídeo gravado aqui, com certeza. Mas se vocês terem algum vídeo gravado... Algum outro vídeo aí pra semana, pessoal. Deixem nos comentários, beleza? Algum jogo de terror. Algum mapa. Alguma série do canal. Top 5. A Casp Minecraft Guerra. Skyward. Qualquer coisa. Com quem vocês querem aí também, eu chamo. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. Tamo junto. Eu até daria um grito agora pra comemorar, mas eu... Não. É... Os desafios vão voltar também, porque a câmera agora eu consigo gravar os desafios. E... Sei lá. O canal só tende a crescer agora, pessoal. É... É uma coisa que é o meu sonho. Eu vou riscar até o final. Batalhar por isso. Até o final. Até o final. E vamos lá, pessoal. Quem desiste, pessoal, nunca consegue nada, pessoal. Se você desistir, você nunca vai conseguir, tipo, suas metas e nada. Nunca desista, pessoal. Nunca desista mesmo. Sério mesmo. Nunca desista. É... Quem que falava essa frase? Nunca desista? É algum anime. Alguma coisa assim. Não lembro. Agora, alguma coisa de quando eu era minha infância. Que fruto, tá? Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like favorito, pessoal. Vocês não sabem como que um like favorito ajuda e anima muito o youtuber. Muito mesmo, pessoal. Anima muito. Muito, muito mesmo. É... Vamos ter passado os 3 mil likes aí, pessoal. É nóis. É... Me segue no Twitter que vai estar aqui na descrição. Que é W, underline o resto do Wolf, beleza? É... Meu Instagram, meu Facebook, tudo vai ter aí embaixo, beleza? É... Posso lá na SA Games, pessoal. Que ela me dê um vídeo aí. Que em breve vai sair o vídeo dos GTA V aqui no canal, beleza? Então, se você não... Não está ligado por dentro. Não está ligado por dentro. Não está ligado sobre a parceria. Veja lá o vídeo que eu falei do meu novo... No... Mais um sonho realizado. E... É isso aí, pessoal. É... Eu espero que vocês nunca desistam de mim. Como eu não vou desistir de vocês, pessoal. Então, promete pra mim. Promete pra mim. De dedinho, dedinho. De dedinho, de dedinho. É só. Eu quero dizer que eu não vou aguentar. Wolf, eu não vou desistir. Beleza? Não desisto dos seus sonhos. Não desisto de mim, pessoal. Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. É isso aí, pessoal. Eu não tenho nem palavras pra vocês. Muito obrigado por cada um que ficou comigo até hoje. Obrigado também ao Rezende. Que, cara... O cara foi um... O cara é um irmão pra mim, né? Ele está ligado disso. Ele está ciente disso. E... Pessoas que falam que a gente brigou, não. Agora a gente já vou gravar muito. Porque eu estou sem... Não preciso dar. Mas eu dei um tempo agora nos estudos, né? Porque é caso dos rolos também da minha família. Que tem aqui, pessoal. Eu não prefiro não comentar esses negócios, sabe? Minha mãe também não gosta que se põe muito. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês assistindo até agora. Tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É nóis. Um beijo. Um abraço. E olha isso, pessoal. Fala se isso daqui não é estilo. Fala se isso daqui não é um estilo. Olha. Estiloso. Pá, caralho. Então é isso aí, pessoal. Eu até faria um coração aqui, ó. Mas eu não dá porque eu estou com a câmera na mão. Mas é isso. Forte beijo. Um abraço. O carro está passando ali. Nos vemos no próximo vídeo. E se vocês gostaram desse lugarzinho aqui pra mim gravar, eu gostei desse lugarzinho aqui. É bem bacana, né? A iluminação boa, pá. Então é isso, pessoal. Forte beijo. Um abraço. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau, tchau.